E aí galera animada da internet, tudo bem? Olha eu aqui de olho novamente, estou com um novo vídeo pra vocês Bom, esse vídeo é um vídeo de um nacional que eu conheci há exatamente um ano atrás E que eu curto muito, muito mesmo Esse perfume foi criado no ano de 2013 Porém foi uma edição limitada, ele vem em 2013 Aí ficou uns meses, sumiu das prateleiras E bem no final de 2014 Aqui ele aparece Novamente Esse bichinho é ruim na queda, né? Bom gente, esse perfume aqui, ele é muito legal, um perfume muito bom Ele tem essa vibe amadeirada, uma vibezinha cítrica, aquática Esse perfume foi criado pela perfumista Verônica Casanova, a tia Vera Então a Verônica, ela já fez alguns outros perfumes já E é muito maneiro Perfumes dela são perfumes legais Bom, esse perfume, ele é muito comparado com o Oita Versace Pouin E de fato, eles lembram um ao outro Não são perfumes muito, muito, muito parecidos, não Eles tem assim, algum DNA, alguma coisa que um lembra o outro Entendeu? São bem assim, diferentes se você borrifar os dois Mas, geralmente, se você gosta de o Versace Pouin E quer dar uma economizada Eu aconselho o Quasar Quest Esse Quasar Quest é muito maneiro mesmo Ele é um perfume maneiro Quando você borrifa ele Você já sente um cítrico Vindo da bergamota junto com a tangerina Você sente essa tangerina Ele também tem um tom gelado Quando você passa ele, você sente um tom gelado Das notas aquáticas que vem aqui dentro desse perfume Eu acho que alguma coisa que lembra os dois É porque ambos tem cedro Nas notas de meio e de gerânio, né? O gerânio, eles destilam a folha do gerânio E tal, e ele tem aquele ar meio parecido com o ar da rosa Do cheiro da rosa Porém, menos atalcado E um pouquinho mais Eu diria cítrico Puxado pra cítrico Não é bem cítrico E é um perfume maravilhoso mesmo Em mim, esse perfume Ele fixa mais de 8 horas Tem vezes que eu passo ele E ele fixa 8 horas Tem vezes que eu passo, fixa 10 horas Galera, já teve vezes que eu passei esse perfume E ele durou 12 horas Então eu acho que varia Do clima, um pouco da sua pele Então pode ser que algum dia você passa ele E ele dura 6 horas, não sei Bom, eu geralmente Eu gosto de usar e abusar dele Eu passo várias borrifadas e tal Geralmente passo na pele Porque na pele projeta mais E passo um pouco na roupa Porque a roupa fixa mais Então você tem um equilíbrio aí É um perfume muito bom É um perfume, quem está procurando um perfume pro dia a dia Pro trabalho Pro clima do Brasil mesmo Esse perfume é top Ele pode ser usado em qualquer estação do ano Você consegue sentir o vetiver aí nas notas de fundo Ele também tem âmbar, tem um almisca E assim E o sândalo Essas madeiras Mas eu acho que eu consigo sentir um pouco mais do vetiver aqui dentro Eu creio que essas outras notas de fundo É mais só mesmo pra fixar E você pode até sentir uma leve nuance delas Uma nuance amiscarada Uma nuance ambarada Mas no finalzinho, depois de horas e horas e horas desse perfume Ele então, a fixação geralmente é assim E a projeção Ele projeta em torno de duas horas Duas horas e meia Coisa do tipo Quando eu conheci esse perfume pela primeira vez Eu achei que ele tivesse um cheirinho de Desculpa a palavra Pobre Algo do tipo assim Desses perfumes baratos Porque na época Eu não gostava Quando eu conheci esse perfume Eu não gostava de perfumes cítricos, aromáticos desse jeito Até perfumes importados também Eu falava que tinha cheiro Oita O povo já começou a celebrar o ano novo aí E eu achava isso Era um preconceito bobo da minha cabeça E quando eu passei esse perfume Que eu vi que ele fixou 12 horas Eu gamei E eu comecei a abrir minha mente Um pouco mais Esses perfumes mais aromáticos E galera Tem nada de cheiro de pobre aqui dentro não Isso aqui é um cheiro rico É um cheiro maravilhoso Eu não sei Hoje é dia 30 E o povo já tá soltando fogo de artifício Eu acho que deve ser aí os noiados Os maconheiros devem estar anunciando que deve ter chegado droga Alguma coisa do tipo Só pode Só pode Só pode Bom gente Continuando Então esse é um perfume que combina com qualquer idade Seja você adolescente Ou adulto Ou já na meia idade Dos 40 anos pra cima Então ele super combina É um perfume que eu curto muito Eu gosto Eu aconselho Gente Ótimo pro clima do Brasil Podem confiar Procura uma loja de oboticário Vai lá Testa por si próprio E tira suas conclusões Bom gente Eu não sei como vocês caíram aqui no meu vídeo Talvez vocês viram esse maluco por aqui Falando de perfumes e tal Se você não é inscrito no canal Inscreva-se Inscreva-se mesmo Pra receber mais notificações E se você ainda não Deu o seu joinha Deu o seu joinha aí pra me ajudar na divulgação do vídeo Pra ser mais incentivador E pra me ajudar mais na divulgação Se você não gostou do meu vídeo Pode clicar e não gostei Que vai me ajudar do mesmo jeito Eu falei clicar ou clicar Bom Tanto faz Bom galera Um forte abraço a todos E vejo vocês no próximo vídeo Valeu